Bess de troféu 2, iscas de silicone e vermes. O Bess, um dos troféus de água doce mais valiosos. Tratando-se de um lutador forte e agressivo. Lute com ele, prove ser um bom pescador. Como recompensa, a gente vai ganhar 5.500 em experiência. 3 moedas do game, mais 5.200 em dinheiro. Juntamente com esse monofilamento 05mm lindo. E esse bonezão aqui top, bonez Bess, Bess Boss. Ok? Bonezão top pra gente ganhar como prêmio. Bom, ele pede pra gente equipar aqui a vara com isca de silicone e vermes. Eu vou mostrar pra vocês meu equipamento. Antes eu vou clicar aqui sobre missões. Vou clicar aqui pra acompanhar a missão. Eu vou utilizar aqui uma Jing Winner dos anos 70, tá? E eu vou utilizar aqui um Jig 14g 4.0. Juntamente com a minhoca de 15cm pra efetuar essa missão. Vale lembrar aqui, se você olhar aqui sobre a isca. Tanto faz qualquer isca de silicone. Ela tem a sua compatibilidade com o Anzol, tá? Anzol compatível. Então você vai ver que ela serve aqui do 4.0 até o 8.0. Eu tô utilizando o 4 porque eu quero que entre um troféu aí meio grandinho, beleza? Com a minhoca de 15cm. Caso você não tenha, pode ser uma minhoca de 10cm, beleza? Daí você vai ter que se atentar só com a compatibilidade do seu Anzol. Bom, aqui em tarefas ele tá pedindo pra gente ir lá pro Rio Nehrim. Então, bora lá. Chegando aqui no Rio Nehrim, a gente vai dar um spawn aqui. Um bom estacionamento. Adentrando aqui dentro do rio, você pode caminhar. Eu vou mostrar pra você dois locais onde você vai conseguir pegar esse Black Bass maior que 2kg. A gente vai ter que capturar aí o troféu. Então você pode chegar aqui onde tá esse carro afundado. Eu vou mostrar pra vocês as coordenadas aqui no mapa. O Black Bass, ele tá saindo aqui, ó, com facilidade em cima do spot do Bass de Boca Pequena Único. Essas são as coordenadas, caso você queira notar. Ou também você pode ter a opção de pegá-lo aqui, ó. Você caminha um pouco mais aqui pra direita. Vai ter uma moita ali dentro da água, ó. Você vai conseguir visualizar. Você vai jogar aqui à direita da moita, ó. O arremesso tá dando mais ou menos... Vamos ver. Ó, de 28 a 30 metros. Pode deixar a escapa bater no fundo e vem trabalhando no stop and go. Opa, bateu um pesadinho agora aqui. Vamos ver se é ele. Tá aí, ó. Capturei ele no mesmo local que eu tinha mencionado, ó. Black Bass de troféu. Deu 2,211kg e já contou pra mim na minha missão. Vou clicar aqui em levar. E vou colocar uma boia marcadora pra vocês. Tá aqui as coordenadas, ó. 59,29 menos 12,52. Caso você crer colocar a sua boia. Pra ter um norte de arremesso. Não tem segredo. Você vai chegar aqui, ó. Onde eu mencionei. O arremesso tá dando mais ou menos 30 metros ali, ó. Ah, não saiu aqui. Tô tentando aqui, Sharnel. Não saiu. Venho aqui pro lado esquerdo. E tento em cima ali da boia do Bass de Boca Pequena Único. Vai sair aqui também o Black Bass de troféu. Ok? Então, bora lá agora pra Everglades. Chegando aqui dentro do mapa de Everglades. Você pode dar um spawn aqui. O canal de Nymphéias. A gente vai andar aqui sobre o pier. E encostar aqui nesse cantinho. E vamos fazer um arremesso. Vai ter uma espécie ali de uma embarcação afundada. Um toco ali dentro da água. A gente vai arremessar um pouco a frente dele. Aqui também vai bater a Mia. Mas aqui geralmente costuma sair o Black Bass. Bastante Black Bass de troféu e o único. Opa, bateu. Bateu bonito, hein? Vamos ver se é o Black Bass ou é a Mia. Vamos ver se é o Black Bass. Tá aí, ó. Conseguimos completar aqui duas missões. Porque uma delas era pra pegar um Black Bass até 1,8 kg, se eu não me engano. E a outra pra pegar um maior de 3 kg. Então, se eu conseguisse capturar o Black Bass único ou de troféu de 3 kg. Ele já realizaria duas tarefas pra mim em uma só. Tá? Então, se você pegar aqui o Black Bass de troféu acima de 3 kg ou o único. Ele já vai contar essas duas missões pra você. Então, vou clicar aqui em levar, ó. Então, como saiu aqui o Black Bass de troféu. Ele também sai o único. Você arremessando nessa direção. Beleza? Então, bora lá agora pro Lago Quank. Chegando aqui dentro do Lago Quank, a gente pode dar um spawn aqui a Cabana do Pelicano. Adentrando aqui dentro do Lago, você pode virar aqui pra sua direita. E a gente vai seguir essa passarela até lá no final. Como aqui na missão ele tá pedindo pra gente capturar um Black Bass maior de 2 kg e meio. Ó, você pode tentar capturar ele arremessando ali, ó. Onde eu tô passando lá o sinalizador de arremesso. Ele vai sair aqui. E também você pode tentar capturar ele aqui desse lado, ó. Arremessando ali, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, abrindo meu mapa. Ó, essas são as coordenadas, ó. Black Bass único. Aqui também vai sair o troféu. Menos 34,48. 31,65. Essas são as coordenadas pra você colocar uma boia pra você ir. Marcadora. Pra ter um norte de arremesso, ok? Então, eu vou trabalhar minha isca nesse local. Nossa, bateu bonito aqui, galera. Vamos ver o que que bateu aqui, ó. Caramba, rapaz. Caramba, rapaz. Rapaz, que briga bacana com esse peixe aqui, hein. Brigou bonito, bonito, bonito. Agora ele tá cansando aqui já. Vai sair. Vamos ver o que que é. Tá aí, ó. Caramba, galera. Uma Mi aí, única. 7,244 gramas, cara. Eu não tinha capturado a única ainda. Mas eu sabia que ela batia aqui nesse local. Deu 255 experiência com a Jing Winner de resistência de 6 quilos, ok? Ela não vale muito, né? Infelizmente, cara. Poderia valer um pouco mais. Deu 326 em dinheiro. Vou tirar uma foto com ela aqui. Vou colocar aqui pra vocês uma boia marcadora dela. Caso você queira capturar a Mi única. Tá aí, ó. Ela vai sair em cima do spot do Black Bass único. Menos 33,30, 32,49 é a coordenada pra você colocar aí uma boia marcadora, ok? E aí, ó. Opa, pegou um bitelão aqui. Vamos ver. Tá aí. Capturado o Black Bass de troféu. Esse deu 3 quilos e já concluiu a nossa missão. E parece que eu consegui até upar de nível aqui. Realizando mais essa tarefa. Vou clicar aqui em levar. Missão cumprida, Bass de troféu 2. Iscas de silicone e vermes. Maravilhosa captura e bom trabalho. Apanha esses prêmios. Como prêmio, a gente ganha 5.500 de experiência. 5.200 em dinheiro. 3 moedas do game. Esse monofilamento 05 milímetros. E um boné aí. Bass Boss. Achei bem bacana. Um bonézão. Top. Vou clicar aqui em pegar. Tá aí, ó. Nível 44. Mais 1.500 em dinheiro. Uma moeda do game. Desbloqueou aqui. Vários equipamentos lindos aqui pra gente aproveitar lá na loja. Vou mostrar mais uma vez pra vocês as coordenadas. Ó. Black Bass único. Menos 34,48. 31,65. Ok? Vai sair o troféu e já completa a missão. Se você tiver sorte, né? Você consegue pegar o único aí também logo de cara. Ok? Bom, espero ter ajudado você. Se eu te ajudei, deixe o seu like. Se você é novo no canal, convido você a se inscrever. Venha fazer parte da comunidade Xaira Onix. Vou ficando por aqui. Até uma próxima missão. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho